Foi só a única parte da matéria, mas a gente pegou grandes acontecimentos de Brasília, e foi o ano de 2016, se não me engano, que foi um ano muito movimentado. Foi a troca de presidente, a saída da Dilma, a entrada do Temer, acho que no mesmo ano teve a saída do Eduardo Cunha, e a gente fez essa cobertura, a gente entrou no Senado depois de anos, por conta do CQC e também um pouco por conta do pânico, mas mais pelo CQC. Porque o Renan, se não me engano, acho que foi o Renan Calheiros, ele proibiu a entrada de programas de humor no Senado e na Câmara. Na Câmara dos Deputados e na Câmara dos Senadores, era proibida a entrada de programas de humor, poderia ser qualquer outro programa. Então o CQC e o pânico não podiam entrar, era uma lei isso, então não podia. E aí depois de anos a gente conseguiu entrar, porque a produção era sinistra, eu tive a sorte de trabalhar com os melhores, os maiores, em respeito não só à minha esposa, mas a todos, porque eu também trabalho com produção, então eu sempre gosto de citar o nome deles. Nesse caso foi o Avestruz, cara, um dos maiores produtores do Brasil, eu acho que se não o maior, ele conseguiu fazer com que a gente entrasse na Câmara, ficamos no andar, na Câmara dos Deputados, ficamos no andar da sala do Eduardo Cunha, e a gente tem imagens das caixas, assim, tirando, são imagens que nem a Rede Globo tem, que tem acesso completo, ou qualquer outra emissora, a gente estava lá, somente nós, o cinegrafista Pomada, eu vejo que a gente pegou um pilô da mesa de alguém, da sala de alguém na Câmara, e a gente começou a escrever piadas e começou a brincar, então são momentos muito marcantes, pelo menos pra mim, assim, coisas que, tomara que eu consiga fazer de novo, mas até agora ninguém fez, então é muito legal. Fizeram, sim, antes de mim, pelo CQC, pelo próprio Pânico, mas na época que eu estava fazendo, ninguém tinha acesso a isso, então eu fui muito privilegiado, tive muita sorte ali.